Oi meus amores lindos do meu coração, bons amores, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia Um pouco do meu dia, tá? Um pouquinho Bom, eu vou fazer o almoço agora, a Gigi tá lá embaixo com o Rick, hoje o Rick não trabalha E o Rick falou pra mim que a gente precisa andar lá fora hoje, porque o tempo tá gostoso Então é isso que a gente vai fazer Eu vou fazer um almoço, fazer um arroz simples, coração de galinha, guisard Vou fritar agora E aí eu vou mostrar pra vocês o meu dia, acompanhar E é isso, vamos recordar momentos, né? Gente, eu acabei de colocar a ração pra Sox, que ela tava com fome Eu vou fazer isso daqui pra vocês, ó Tem coração de galinha Eu não sei o que tem mais, mas eu vou fazer, eu vou fritar tudo junto, sabe? Vamos ver se é bom, né? Porque eu só comi coração de galinha Então eu comprei pra gente fritar, vou fritar com alho e cebola Vai ficar gostoso, vai ficar gostoso de fazer um pouco de arroz também Então eu vou fazer um pouco de arroz também Bom, gente, então aqui eu vou fritar os corações, tá bom? Primeiro eu vou colocar azeite Não, eu vou fritar com óleo Vou fritar com óleo, não vou fritar com azeite Não, eu vou fritar com azeite Eu sou muito confusa, gente Vocês já perceberam que eu sou muito confusa? Sou bem confusa Ficar bastante azeite, assim Vou pegar uma cebola Vou fritar com cebola, né? Eita Se você tiver uma faca boa, facilita Mas se sua faca for igual a minha, coitada de você, querida Aí eu corto assim, ó Esquenta aqui o óleo O azeite Vou fritar aqui Abrir Pra ver, né? Vocês passam água na carne? Tem dias que eu passo, tem dias que eu não passo Mas eu acho que eu vou passar Ó Quando o óleo esquenta, sabe o que eu vou fazer, gente? Jogou pro todo mundo Comei esse daqui, ó É um bolinho de donuts, né? Com canela Bom, gente, então eu coloquei um pouco de cebola e alho, tá bom? Só pra dar uma refogada Aí eu dou uma mexidinha, assim, ó Fazer bem fritinho No coração Cara, eu acho que esse daqui não tem coração Não tô vendo Deixa eu te falar uma coisa pra vocês A Raquel que me colou aqui no Walmart tinha coração de garrinha Mas ela não tem só o coração Tem com... Pipa Tem com o estômago Acho que é estômago, não sei, gente Mas aí eu tô fazendo assim mesmo Porque eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de comer puxada, dobradinha, sarapatel, caldo de macotó Tripa Não tem um, sabe? Não tem um, sei lá Como que é o nome? Não sei a palavra agora, mas Eu como essas coisas Aí eu vou dar uma mexidinha, assim, ó Vou colocar mais um pouquinho de alho, tá bom? Eu gosto bastante alho Então eu vou colocar uma quantidade generosa de alho Pimenta Coloral Cominho Também vou colocar... Cadê? 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 Esse tempero aqui, ele é um lime pepper, de limão Tem cheiro bom É só colocar só um pouquinho Coentro desidratado Colocar um pouquinho de curry Mas é só um pouquinho Porque curry, ele é muito forte, né? Só um pouquinho mesmo Então, gente, o arroz tá aqui, ó Quase pronto Só o frango agora Eu não sei o que que é isso Não tá com cara de tripa de frango? Acho que tem coração, sim Eu estava cozinhando algo que eu não sabia o que que era Eu achava que... Porque eu comprei Na intenção de fazer só o coração de galinha E minha sogra fazia o resto Vou experimentar Porque eu acho que eu nunca comi Vamos ver Eu não lembro Eu não lembro de ter comido Eu já comi tripa Essas coisas Mas eu não sei se era de frango Acho que era de bode Puxada de bode Não sei Não tá pronto ainda E é uma delícia Eu tenho um gosto muito peculiar Nossa, que delícia Amei É muito bom, gente Comprem fígado de galinha É muito bom Gente, sinceramente Eu acho que esse aqui é mais gostoso que o frango, sabe Cozido Ai, tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Olha só quem chegou Pra alegrar A hora do almoço Que gorfou no meu ombro Ai Meu Deus, desculpa Ai Ai Minha linda, minha princesa Como eu amo essa Nina, gente Amo essa Nina Minha munheca Vamos limpar Eita, menina Eita, menina Deixa o cabelo Depois eu lavo, né Né, filha Cabelinho Mamãe depois lava, né Vamos ver o pessoal aqui Oi É só a Gigi Oi, oi, oi Vamos ver a comida Querida, filha Vamos ver a comidinha A mamãe tá fazendo almoço Vamos ver Vamos ver o que a mamãe tá preparando pro almoço Tá quase pronto, Gigi Franguinho da mamãe Ai Essa menina tá ficando muito pesada Essa menina tá ficando pesada Agora é a sua hora de falar de brilhar Brilha, filha Brilha, meu amor Gente Olha só a nevoeira Olha só Nós somos galinhas globais Como assim? Estamos em todo o planeta Estamos em todo o planeta No Brasil No Brasil a gente diz galinha Hoje eu vou fazer exercício Tô fazendo exercício todos os dias, gente Todos os dias Parabéns para mim Gente, eu voltei A comida tá pronta A Gigi, ela tava bem cansada Com bastante sono Porque ela assistiu um pouco de cocô-ricó de manhã, né A gente tava dançando com ela A música das galinhas globais Aí ela se divertiu rindo Bastante Eu acho que fez ela cansar Ela ficou mexendo as perninhas Chacoalhando os braços Acho que isso fez ela cansar, gente Bom, eu fiz aqui Eu acho que isso aqui não é Fígado Deve ser guiso Guisado, não sei guiso Ficou uma coisa assim E olha Delícia Agora eu vou experimentar Tá pronto Vi que tá preenchendo os negócios da faculdade Então ele não vai comer agora Ele falou que é muito importante Vamos experimentar O arroz primeiro Bastante molhinho Cebola Gostoso Deveria ter feito na pressão Mas é gostoso Tá muito quente Mas eu acho que Eu gosto assim Tá gostoso assim Mas eu acho que vai ficar mais molinho Porque tá no fogo ainda Tô tentando lembrar Que gosto tem Sabe o sarapatel Quem já comeu Quem já comeu Dá like O sarapatel Tem uma parte durinha E tem a parte mole Tem o gosto da parte durinha Do sarapatel, gente É muito bom Sinceramente Gente Voltei Mas eu vou finalizar o vídeo Sabe por quê? Porque tá chovendo Não tem nada pra me fazer lá fora Eu queria ir lá fora com vocês Pra me mostrar As coisas Como tá As árvores secas Já florindo Porque está entrando a primavera Gigi Sabia disso? Tu sabia disso, mulher? Bom, gente Então eu vou finalizar o vídeo agora E se você gostou Não esqueça de avaliar Com aquele joinha Que você sabe que eu amo O que eu fiz Acho que foi guiso Guisado Alguma coisa assim Tava toda confusa, gente Toda confusa Ai Mas eu tô com preguiça agora Não é preguiça Eu tô me despreguiçando Porque eu não fiz isso Hoje de manhã Quando eu acordei Nem deu tempo Nem deu tempo Eu te fazer isso Pesinho na ponta do nariz Bom, gente Tô fraca Tô fraca Tô fraca Coloca aqui embaixo Nos comentários do vídeo O que você achou Se você gostou Se eu sou maluquinha Me acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram Gente, Instagram Quer dizer E nas outras redes sociais Que eu vou deixar linkada Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre receber As notificações Né, Gigi? Né? Uh Um beijo pra todo mundo Fique com o papai do céu E Tchau Tchau Bye, bye Bye